Mais um pouquinho que tá mal, não é? O Jeff tá ficando verde, Jeff. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Te vai entender! Que show, velho! Os seus problemais Você deve esquecer Isso é viver É a PT Hakuna Matata! É ligo dizer Hakuna Matata! Hakuna Matata! Te vai entender! Os seus problemais Você deve esquecer Isso é viver É aprender Hakuna Matata! Al Seu Al Seu Aplausos